Música Coordenador logístico visita Papa Francisco afirma Sarani Rousseau de César Balcau nebe concentra Ihahera Se usa transporte onde participa missa Iha Tacetolo Coordenador logístico visita Papa Francisco explica Sarani Sira si diaucege horcara nibe koncentra Ihahera Se utiliza transporte nebemak perpar chi km estamos O li participa missa nebe mak si presidu si Papa Francisco Tambah distancia nebe mak duak Sarani Sira si para ukea B2 Bkora Balidi Motayel Katedral Aimutin Komoro maksailao Ain atu hamenus engrafamento Sira nebe may hela si diaucege horcara Dinian may hela ya Hera e ya kanunu Sira ne mai descansa de tianiba Depois da doutora, a gente se moviliza com a carreta, mas a gente está todo. Mas a gente tem que ter um aeroporto, não é espaço maior. O aeroporto não é pervado, não é. Agora, a gente tem que ter provisoriamente, a autoridade de PAM, o administrador de postos, para que a gente tenha que ter dois de laran, a cidade dele, mas não é provisório. A gente tem que ter um mecanismo para ajudar com a participação, mas a gente tem que ter uma cidade, não é. A rua C-B2, B-Cora, Balidi, Motayel, Catedral, Moutin, comorco, não é. Para o tempo, a gente tem que ter um movimento, a gente tem que ter um transporte, a gente tem que ter uma cidade. A gente tem que ter um motor, uma carreta, uma cidade, uma cidade, a gente tem que ter um trem. O que é o movimento da direita? É isso aí? Que não é o movimento da direita. Então, o que a gente achou, é provisor, é determinado, dizer que a gente pode ir para a igreja, que a gente achou. Nós achamos que a gente teve um movimento. Nós achamos que a gente achou, como o grupo, que agrega, que a gente achou. Agora, nós achamos que o tempo vai. Agora é a gente achou que é basic. A gente tem que se tornar um dia prazer para a Diocese Maliana, mas tem que ir prazer para a Diocese Maliana. Ele tem que ir para o Paradaíso Sorimbá e ser a pretenda. A gente tem que ir prazer em transporte. A gente tem que ir para ganhar dinheiro, a gente tem que ir prazer, cantar, e ir prazer 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 prazer. A visita de Papa Francisco em Timor-Leste, que o senhor se tornou a ser um dia em dia, que o senhor presidente não se tornou em dia, e o senhor se tornou em dia, que o senhor se referiu ao dia durante o dia, que o senhor se tornou em dia, não será que o senhor se tornou em dia. Aderto Simenes, Zeman.